Olá meus amores, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo, voltei de viagem cheia de novidades pra falar pra vocês e o vídeo de hoje vai ser um vídeo super curtinho que eu vou mostrar algumas comprinhas de viagem que eu fiz lá em Cartagena, na Colômbia ou Cartagena, como quem gostar de falar aí um espanhol Então é isso, se vocês quiserem saber o que eu comprei lá na viagem e pegar aí umas diquinhas do que comprar, das coisas tradicionais da cidade é só continuar assistindo o vídeo Ah, e não se esquece de se inscrever no canal aqui se você ainda não é inscrito Então se inscreve agora pra você fazer parte do nosso time maravilhoso e também receber todas as notificações aí quando os vídeos pintarem aqui no canal Bom, eu não comprei muitas coisas nessa viagem porque eu fui a trabalho e como vocês sabem quem aí me acompanha nas redes sociais, no snap e tudo mais sabe que eu vou fazer uma próxima viagem daqui a alguns dias e eu ainda não contei o destino pra vocês tá super suspense e eu tô deixando os diquinhas lá no meu twitter vou deixar o twitter aqui pra vocês Então entrem lá pra tentar adivinhar aí o próximo destino da minha viagem que é super diferente como essa que eu fiz agora Bom, pra quem não sabe eu fui pra Cartagena na Colômbia ou Cartagena, como eu disse aí no começo do vídeo é um lugar super histórico muito fofo cheio de casinhas coloridas é muito linda a cidade e tem praia, mas não é praia de banho o lugar que tem praia mesmo é San Andrés e eu não fui pra San Andrés me arrependi de não ter pego uns dois diazinhos aí pra conhecer a ilha porque dizem que é maravilhoso mas eu amei muito eu vou deixar muitas, muitas dicas pra vocês lá no blog vou deixar o link do blog novo aqui pra vocês quem ainda não acessou o blog tá lindo é cheio de novidades então eu vou fazer um post um único post que eu acho que fica mais fácil assim de dar todas as dicas e aí você não precisa ficar buscando em vários posts nesse post eu vou falar tudo todas as melhores dicas que eu puder dar pra vocês da cidade é imprescindível de você fazer o que você não deve fazer nem a pau as ciladas, né, da cidade melhores lugares pra comprar determinadas coisas é... os souvenirs tradicionais da cidade, né que tem várias coisas tradicionais tipo charuto, café as artes dos Wayu que são os índios, né então chega de falar, né é só pra falar pra vocês que eu vou dar várias dicas e eu quero muito que vocês entrem lá no blog pra conferir e é uma cidade muito linda se gasta pouco pra ir pra lá então eu acho que é muito maravilhoso você conseguir fazer uma viagem pra fora que você não gaste tanto e conhece assim uma cultura diferente um lugar lindo e lá é super animado é música o tempo todo reggaeton o tempo todo o pessoal é muito receptivo então eu adorei conhecer Cartagena bom, vou mostrar aqui então as comprinhas que eu fiz por lá vou começar por essa calça de moletom da Adidas ela é rosinha não sei se vai aparecer rosinha aí no vídeo, né porque a luz aqui tá forte mas ela é rosinha bebê e ela tem punho, ó, embaixo e eu comprei essa calça porque, gente nessa de looks de viagem pra fotografar pras marcas eu acabei não levando roupa pra voltar eu só tinha ido com a roupa do corpo levei algumas roupinhas assim bem basiquinhas pra usar lá mas não tinha levado outra calça pra voltar então como a gente foi no shopping lá eu comprei essa calça e ela é tipo um moletom meio boyfriend, sabe ele fica bem largão aqui e super confortável, gente amei, amei essa calça eu paguei 139 mil pesos colombianos e eu comprei na Adidas do Shopping que é o Mall Castilho Mall Castilho Mall, acho que é isso assim, as coisas lá não são muito baratas porque se você for fazer a conversão o dinheiro deles, que é o peso colombiano ele custa, sei lá, uns 20% a mais do que o real, mais ou menos, vai custa tipo um real e 15, um real e pouco, sabe então pra você comprar tipo mil pesos colombianos que seriam equivalente a um real assim tipo um real deles você gasta um e pouco então tipo é um pouquinho mais caro do que o real então assim, as coisas não compensavam comprar assim ai, ir no shopping comprar várias coisas porque realmente era um pouco mais caro e o preço era bem equivalente assim ao do Brasil tipo, essa calça deve custar, sei lá, 140 reais aqui no Brasil sabe, mais ou menos isso então, eu comprei mesmo porque eu tava precisando de uma calça pra voltar e eu já tava precisando mesmo de uma calça de moletom então eu falei, ah, essa daí mesmo e gastei esses 139 mil pesos que, ó, matou continuando, agora eu vou mostrar alguns cosméticos que eu comprei lá eu comprei em uma loja chamada Chromatic Chromatic, não sei como se fala e eu comprei só, tipo, coisinhas básicas mesmo porque eu ainda vou fazer outra viagem então eu não queria gastar muito comprei algumas máscaras que eu tô amando usar eu já falei em algum vídeo de recebidos pra vocês que uma cliente minha do Bom Retiro a Pathy, da Primadona ela sempre me traz máscaras coreanas e eu amo as máscaras, gente tô viciada em hidratar a pele essa aqui de pepino é só tipo uma demonstração não é um pepino de verdade mas o olhinho dele é a base de pepino e tal e é pra você colocar nos olhos então vem várias, ó vem várias e aí você, tipo, tira a folhinha e coloca nos olhos essa daqui é um lift pra firmar a pele eu gostei muito dessa característica dela é pra colocar aqui embaixo, ó pra ajudar a firmar e fazer aquele lift maravilhoso mas eu acredito que dê pra você colocar em outra região do rosto caso você queira essa daqui chama Lift e Firming V-Line Treatment e a marca dela é Skin Light a de pepino é da Skin Light também e ela chama Cooling Cucumber Pads agora eu tô meio viciada em máscaras então onde eu vou, assim, de viagem eu procuro trazer alguma máscara e lá tinha várias, várias de tudo que vocês podem imaginar e eu achei essas duas aqui mais interessantes essa daqui de pepino foi R$5.950 e essa aqui de lifting foi R$7.950 é isso essa Cormatic ou Cormatic eu também comprei essas mini beauty blenders olha, que pequenininhas pra fazer essa região aqui do olho, sabe aplicar corretivo quando você dá aquela erradinha pra dar alguma corrigida também aqui perto do delineado então eu comprei essas duas aqui foram R$12.900 e no mercado de lá chamava Jumbo o mercado ficava dentro desse shopping Castilho Mall Plaza, Castilho Mall um negócio assim maquiagem também dentro do mercado não era como o Walmart assim, tipo, muitas opções mas tinha bastante opção que não tinha aqui no Brasil e tinham dois produtinhos que eu queria muito comprar eu até falei pra vocês em um vídeo agora eu não lembro qual foi mas foi algum vídeo que eu mostrei o corretivo o Better Skin da Maybelline e eu falei que eu queria comprar a base e o pó dele então olha, gente, o que eu achei tcharam! bom, eu comprei então o pó dessa linha Better Skin e a base a cor do meu pó é a 020 Beige Eclat e a da minha base é a 021 Nude tem poucas opções lá de cores então foi um achado mesmo assim por isso que as cores são diferentes mas juntas elas ficaram bem legais então a base é uma base normal inclusive eu tô usando ela ela é levinha e assim, super apropriada pro dia a dia quando você quer uma cobertura melhor senão quer tá super maquiada quando você aperta o pump dela sai como se fosse um mousse e a base é bem consistente mas ela não é grossa, tá, gente? ela é bem hidratada e o pó ele é ótimo pra matificar eu já vi muitas youtubers gringas falando desse pó e eu tava muito curiosa pra testar eu usei ele ele tem uma corzinha assim não é um pó translúcido mas ele é bem fininho como um pó translúcido, sabe? e é isso que eu tô procurando em pós agora eu não me lembro ao certo quanto foi cada um mas eu lembro que foi em torno de 21 mil pesos e o outro 25 mil pesos acho que a base era mais cara mas eu queria muito esse conjuntinho aqui e agora eu tenho os três o corretivo, a base e o pó então tô feliz na vida bom, outra coisa que eu comprei também lá no mercado foi esse corretivo aqui da Cover Girl que é o Invisible Concealer só que assim, gente eu achei ele bem esquisitinho bem esquisitinho vou falar pra vocês ele é muito aguado e ele tem, acho que, bastante álcool na composição então quando você passa aqui abaixo dos olhos seu olho fica, tipo, assim, sabe? irritando meio que ardendo então não gostei muito eu acho que pra usar junto com o BB Cream ele é bom porque normalmente quando você passa um BB Cream sua pele fica só com aquela leve cobertura e tal e se você passar um corretivo muito grosso vai ficar só aqui, né? tipo, o resto do rosto vai ficar nada a ver eu acho que ele é bem apropriado pra você usar com o BB Cream CC Cream uma cobertura, assim, levíssima porque ele realmente é bem leve ele não disfarça muito bem o olho ele é, assim, bem fluido então eu não sei, assim, se eu gostei pra fazer uma maquiagem, assim, mais produzida mais elaborada eu acho que zero não funciona mas eu ainda não testei ele usando o BB Cream só o BB Cream naquele dia que você tá bem basiquinha ainda não testei ele testo e digo pra vocês lá no blog mas, assim, eu esperava mais desse corretivo eu achei que eu ia gostar bem mais dele e foi também 20 mil pesos, acho nessa faixa aí de preço e agora eu vou mostrar algumas coisinhas tradicionais da cidade que eu comprei tem coisa que eu já dei pras pessoas e tal vou falar primeiro dessas que eu já dei que na verdade é uma só a coisa tradicional de lá é o café e eu trouxe um pacote de café é da marca mais tradicional mesmo da cidade que é Juan Valdez eu trouxe pro Rafa porque ele ama café só que eu já entreguei então não tem como eu mostrar pra vocês mas eu vou deixar uma fotinho aqui do café que eu trouxe pra ele é da Juan Valdez eu paguei em torno de 25 mil pesos não é muito barato e onde eu comprei ele tava mais caro esse café você também consegue encontrar nos mercados, tá? em torno de 15 mil a 21 mil pesos você consegue comprar esse café então eu acabei pagando um pouquinho mais caro por comprar assim nessa pressa eu comprei numa lojinha dessas de de coisas cacarecos da cidade sabe? que tem no centrinho e essas coisas dentro dessas lojas são muito mais caras então essa é uma dica que eu dou pra vocês quem for pra Cartagena não compre nada nessas lojinhas que você vê no centrinho na rua assim e tal porque é tudo muito inflacionado tudo é muito mais caro vou mostrar uma opção aqui pra vocês que eu comprei eu paguei tipo o dobro do preço que a Nayara pagou depois a gente achou uma feirinha praça que chama Plaza de la Proclamation que é onde tem muito artesanato muito tem wild bag tem chaveiro tem aquelas rasteirinhas com pompom vou mostrar essa praça e todas as coisinhas de artesanato lindas que tinham lá num dos vlogs de viagem eu acho que vai ser o último vlog então não deixem de assistir porque é muito legal e assim eu fiquei revoltos revoltos porque eu tinha acabado de comprar esse chaveirinho aqui que é dos Wayu que são os índios que fazem eu trouxe pra presentear minha família tinha comprado paguei 10 mil pesos em cada um depois a gente foi nessa pracinha e a Nayara comprou por 5 mil pesos metade do preço que eu tinha comprado na lojinha então gente não caiam nessa a não ser que vocês queiram algo que vocês não encontrem na feirinha de artesanato que na lojinha tenha sei lá por exemplo esse carrinho aqui que eu comprei que eu gosto sempre de trazer coisinhas pra colocar na minha prateleira num cantinho que eu tenho só de viagens então eu sempre trago algum souvenir alguma lembrancinha assim do lugar e esse daqui eu comprei eu paguei 8 mil pesos mas foi negociando e lá é uma coisa que você tem que fazer muito tudo negocia achando vai achando que eles aceitam então as vezes sei lá tá 20 mil pesos você consegue comprar por 15 e 5 mil pesos lá é bastante coisa então eu comprei esse carrinho aqui pra colocar na minha prateleira eu já tenho um carrinho de Milão que é muito fofo que tem a do Omo num globo de neve e aí eu comprei esse aqui de Cartagena ou Cartagena sei lá que tem as frutinhas em cima porque eles vendem muita fruta na rua e tem também um saco de café tem tipo várias coisas tradicionazinhas da cidade e a cor da bandeira da Colômbia também então eu achei muito fofo como eu disse eu paguei 8 mil pesos nele mas era 10 eu tentei negociar e aí consegui 2 mil pesos a menos e por último eu não podia deixar de comprar uma Wyo Bag né gente porque é super tradicional da cidade vende Wyo Bag em todos os lugares que vocês podem imaginar só que aí vai mais uma dica algumas Wyo Bags não são feitas pelos Wyo mesmo e isso deixam elas bem mais baratas tipo 25 mil pesos 20 mil pesos ainda mais quando elas são grandes a dica que eu dou pra vocês é se vocês forem comprar alguma Wyo Bag tem as lojinhas também mas primeiro dá uma olhadinha nessa Plaza de la Proclamation porque tem muitas lá e tem umas lindas só que se você não achar nenhuma que você goste aí você compra em alguma lojinha das ruinas tem uma rua lá que chama Calia de Ayos e tem muito comércio lá muita coisa assim legal tem até Salvatore Ferragamo tem várias coisas legais pra vocês não caírem nessas roubadas de comprar Wyo Bags que não sejam reais oficiais feitas pelos Wyo passar mais ou menos a faixa de preço que estavam lá das Wyo Bags reais pra vocês terem uma noção desse tamanho que eu comprei que é uma mini Wyo Bag tava em torno de 35 a 45 mil pesos e as grandes grandonas sabe que ou tem alça de lado ou alça de de tirar colo esse tamanho é em torno de 60 a 90 mil pesos então tem essa diferencinha aí quando você compra alguma Wyo Bag desse tamanho grande por 40 mil pesos 30 mil pesos você olha mesmo e já consegue perceber que não é tão tão bonita e tão bem feita quanto as outras deixa eu mostrar então a minha aqui pra vocês eu não sei se eu me arrependi de ter comprado essa cor lá eu fiquei tipo ah devia ter comprado cores mais vivas tipo vermelho ou tal e eu decidi pegar essa com cores tipo mais mais candy mais tipo rosinha pink azul tifone e tal mas agora eu tô gostando bastante dela achando ela muito fofa então olha que gracinha ela tem esses penduradinhos aqui do lado esses soltinhos e ela tem o cadarcinho que tipo amarra pra você fechar ela assim ó e aí tem tipo dois não sei como chama isso dois penduricalhos e a alça dela dá pra você usar tanto tipo transversal quanto tiracolo sabe assim eu achei ela bem linda a alça dela é muito bonita é bem trabalhada olha não é muito barato porque como é um trabalho manual né eles fazem essas bolsas tudo a mão não é muito barato mas vale super a pena porque é uma coisa super 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 tradicional do lugar todo mundo por toda parte usa wirebags usa essas rasteiras de pompons e é muito fofo então é isso gente essas foram as minhas poucas comprinhas espero que vocês tenham gostado das dicas eu vou deixar tudo isso que eu falei escrito lá no blog sobre o café sobre os artesanatos sobre a praça que tem os artesanatos que tem os artesanatos mais baratos do que nas lojinhas dicas de restaurantes e tudo mais que eu fiz por lá vou deixar pra vocês no blog essa semana já vai estar rolando os posts aí então não esqueçam de entrar lá pra conferir espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhado aqui as comprinhas estejam curiosos pra ver alguma coisa aí que eu vá testar desses cosméticos que eu trouxe e aguardem a próxima viagem que vai ser no fim de setembro eu viajo dia 17 de setembro pra um lugar super diferente com uma cultura meu, mega diferente de tudo que eu já fui na minha vida não tem nada parecido e eu tô deixando várias diquinhas como eu disse lá no Twitter então não esquece de entrar no Twitter pra tentar adivinhar o meu destino super diferente super exótico e é isso gente um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau